O Santuário de Fátima, muito atento sempre aos peregrinos e às suas necessidades, estruturou os serviços de saúde de maneira a poder acolher todos aqueles peregrinos que necessitam de cuidados de saúde. Os cuidados podem ser cuidados pontuais, podem ser súbitos ou podem ser já situações crónicas a pedir cuidados permanentes. Os serviços de saúde trabalham durante o ano inteiro, têm uma enfermeira residente que permite ter o posto de socorros aberto todos os dias para atender a situações de menor gravidade e, caso haja situações mais complexas, são enviados para os hospitais de retaguarda, Leiria ou Torres Novas. Durante as grandes preginações e durante os fins de semana de verão, onde temos sempre grandes aglomerações de peregrinos, os serviços de saúde são alargados a outros serviços e, para isso, contam com a presença dos serviços de Fátima, a nossa associação que está aqui já há mais de 90 anos. Qual é a estrutura? Temos um serviço de postos de socorros, que é um posto de urgência, onde atendemos as situações súbitas, de acidente ou de doença súbita, com médicos e enfermeiras, onde se faz o diagnóstico, sempre que possível o tratamento adequado, para que os peregrinos possam retomar a normalidade da sua pregação. Em situações mais dramáticas, mais difíceis, mais de limite, podemos fazer aqui a estabilização do doente, mas rapidamente fazemos a sua transferência para um hospital de retaguarda, como há pouco referia. Temos já os circuitos montados e, portanto, rapidamente chamamos as ambulâncias e os doentes são transportados para os hospitais centrais. Característica mais importante deste serviço é a consciência nossa, enquanto servitas que aqui trabalhamos, sejam médicos, enfermeiros ou, como eu, não técnicos. A consciência de que aqui não se atendem utentes, aqui acolhem-se peregrinos. Peregrinos com problemas de saúde que têm que ser resolvidos. Esta maneira de atender, que nós chamamos de acolher, é distinta de um serviço público normal. Não estou a fazer nenhuma crítica, estou só a dizer que há uma diferença qualitativa, porque, desde logo, é um serviço voluntário, nós não somos contratados, não temos salário, somos voluntários no sentido pleno do termo. Este voluntariado comprometido, uma vez que temos um compromisso de assegurar estes serviços ao longo do ano e ao longo dos anos, não retira a nossa grande preocupação de rigor e qualidade técnica. Os nossos médicos são médicos que operam profissionalmente nos hospitais deste país, as enfermeiras é a mesma coisa, estão devidamente habilitados, experientes, trazem consigo essa experiência e a sua diferenciação técnica para aqui fazerem o que têm que fazer de modo voluntário, gratuito, por amor a Cristo. Esta é a realidade dos nossos serviços de saúde. Sim, é uma vocação. Ser servido é uma vocação. Vocação é encontrar um caminho que corresponde ao meu desejo de felicidade e que se revela súbita e misteriosamente num espaço concreto e num trabalho concreto. Isso chamamos vocação na Igreja. Bom, e de facto, por uma história normalíssima da minha vida, encontrei Fátima e encontrei os servitas. A história é simples, com a de quase todas as pessoas. O meu pai era servita, a minha mãe era servita. Eu costumo dizer que vinha Fátima a primeira vez na barriga da minha mãe. E, portanto, Fátima era uma realidade, nem a nossa casa comum, fazia parte do vocabulário normal. Por outro lado, eu ver sair o meu pai todos os meses dizendo que eu vou para Fátima, entrou em mim desde que nasci. E, portanto, pouco e pouco fui ouvindo. O pai regressava de Fátima e contava o que tinha acontecido, o que tinha feito. E começou, obviamente, a agressar o apetite de fazer também aquilo que ele fazia. E comecei a vir cá, já criança, mais vezes, e ver como é que os servitas trabalhavam. E, portanto, estas coisas nem cheguei a estranhar. E entranharam-se mesmo sem ter estranhado. Esta é a fase normal de atração. Mas nos servitas não nos limitamos a acolher os servitas por atração. É preciso fazer exatamente o discernimento dessa vocação. Não basta querer ajudar os outros, não basta gostar muito de tratar dos doentes. É preciso que tudo aquilo que faz de nós servitas de Fátima, a nossa história e a nossa vocação, sejam percebidos por aqueles que dizem querer ser servitas. E entender que estamos aqui, não por realização pessoal, mas exatamente ao contrário. Nós estamos aqui para dar aquilo que recebemos. Nós somos peregrinos de Fátima, com o coração tocado pela mensagem, sensíveis aos apelos de Nossa Senhora. E isso traz-nos a Fátima e faz de nós peregrinos de Fátima. E nessa realidade, enxertado num peregrino de Fátima, pode surgir, pode suscitar esta vocação de querer ir mais e querer ajudar aqueles que aqui vêm, acolhê-los. E então pode nascer aqui uma vocação de servita. Eu estou a falar dos outros porque foi também a minha própria história. Depois vou mais concretamente à sua pergunta. Os servitas que assim se identificam são convidados a fazer um tempo de formação, depois um tempo longo de estágio, e quando ao fim desse estágio, confrontado com a realidade, o servita reconhece claramente isto que eu quero para a minha vida, na minha vida de profissional, de pai ou de mãe, de cidadão em igreja, eu quero fazer isto, pois muito bem, se assim é, compromete-se e faz a sua promessa e começa a trabalhar. Então, comigo foi a mesma coisa. Na altura não havia tanta estruturação como eu estou agora a explicar, mas a atração foi a mesma, a experiência foi a mesma, o estágio foi a mesma. O que é que eu posso mais dizer sobre a minha experiência? O que é que é mais importante? É uma experiência de graça. Ser servita os muitos dias, muitas horas, muitos anos de trabalho que aqui dei, muito sacrifício, muito cansaço, muito calor e muita chuva, tudo isso é graça. Tudo isso se enxerta num grande abraço de Nossa Senhora de nos ter aqui. E, portanto, nós trabalhamos muito, vimos aqui fazer isto há muitos anos, mas vamos para casa com muito mais do que trazemos. Eu costumo dizer que não sei definir a mim próprio sem Fátima. Quer dizer, Fátima já faz parte da minha maneira de ser, da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus critérios, da minha agenda, toda a minha vida, tem pontos marcados na agenda que são os tempos de Fátima. Segundo aspecto, a experiência humana e cristã aqui no serviço. Nestes serviços de saúde, não sou os únicos que eu desempenhei, já fiz outros serviços que os servitas fazem, mas há bastantes anos que estou aqui no serviço de saúde, que não era de nada a minha vocação inicial, nunca pensei que devia parar aqui e estou aqui já há bastantes anos. É lidar com duas coisas que são muito fortes na mensagem de Fátima, que é o sentido do sofrimento e o sentido de Cristo. A potência de Cristo. O sentido do sofrimento. Aqui lida-se com o sofrimento. O sofrimento pode ser o sofrimento súbito, pontual, de alguém que fica doente subitamente ou que tem um acidente e, ainda por cima, isto acontece no meio da sua prevenção, está longe de casa, está aqui um drama envolvente que é preciso acolher. Isto acontece. E acontece nestas circunstâncias. Casos de limites, como já aqui aconteceu, chegam a morrer aqui, porque as pessoas têm que morrer em algum lado, também morrem em Fátima. Já aconteceu, obviamente. E o que é o drama de uma morte aqui? Todas estas situações de dor, de sofrimento, são momentos de reflexão séria. Mas, de facto, o mais deslumbrante da experiência dos Físicos de Saúde é contactar com os doentes que aqui vêm, pedir a bênção do Santíssimo e descobrir neles essa coisa tão certa que é saber que diante de mim está aquilo que me faz eu. Diante de mim está aquilo que me dá sentido. A minha vida só se pode definir porque Ele me criou. E é este homem, vivo e verdadeiro, que este é diante de mim, que eu sei que é Deus o Filho de Deus, que pode tudo. é razoável e bom eu pedir-lhe aquilo que mais necessito, a cura da minha doença. Eu sei que Ele pode. Então eu peço. E estou aqui, neste sítio, onde aproveito para ter Maria perto de mim e dizer que tu, que és mãe dEle, pede por mim isto que eu tanto quero. Isto é o mais comum. E, como bem sabemos, a esmagadora maioria daqueles que aqui vêm pedir, e alguns vêm aqui pedir, todos os anos, e outros todos os meses, alguns que eu conheço há décadas, a virem aqui regularmente pedir o mesmo, regressam à casa sem a cura. Porém, retornam. Mas ainda mais impressionante, ainda mais comovente, são aqueles casos com quem conversei várias vezes, que me dizem, não, não, eu não venho pedir a cura. Não venho pedir a cura. Então não quero a cura da sua doença. Se Deus me quiser curar, ficarei muito contente. Mas não é isso que eu venho pedir. Eu venho pedir que Deus me ajude a aceitar esta minha condição de doença. e que ajude a que eu seja capaz de pegar no sofrimento que ela tem e de lhe oferecer. E ele, com este sofrimento, junto com os méritos da sua própria paixão, faça o bem que entender. Converta. Toque o coração dos homens. Essa é uma proposta característica de Fátima. E essa proposta de Fátima é uma proposta do Evangelho. Encontrar gente assim muda a vida.